Nos grupos da família, que vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada Me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada Me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Cadê a vacina? Eu fiz meu corre, nem silêncio é sério Eu nem sequer postei stories Eu não pelei esse capo, eu vou ter lá na live esse capo dele Nossa Cara, dá até coraçãozinho, é muito rápido Ele joga bem velho Mas que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou Não, acho que não Mano, se ele for um pariu namorou, esse cara merece muito Deixa eu tela ele pra ver se não Garoto que não tinha prato e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa eu zingir e me coma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Ela era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Um Plutãozinho Até você vim do nada e me dar sua mão